Não, pet faz xixi pela casa toda. Eu cuido disso. Ai, minha filha, pet tem que levar pra passear. Ah, eu cuido disso. Tem as despesas com veterinário, tem as vacinas. Aí o Itaú cuida disso. O quê? É, o Itaú tem assistência pra pet com veterinário, consulta, vacinação e até hospedagem por menos de 15 reais por mês. Beijinho papai, beijinho papai, beijinho papai, beijinho papai. Assistências pro seu pet no Itaú a partir de R$14,90 ao mês. Itaú, feito com você. Tchau.